Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Na região do Sapão, onde arte de dual. Vem meu arte, vai clicando, finaliza ali, na verdade é Cacerato, o Adams consegue fazer a batima do arte. Cacerato deixando em uma banca e tenta fazer a abertura, que é isso, é nível online! Ele veio online em 3v2, só tem um... Pega informação, será que dois jogadores vem Cacerato, vem brincando, dá o bracinho, é o rei do bracinho lá ali para vocês. Yuri, finaliza! Mopos, corre meu querido, corre ladrão, vai plantar a CC4 no MomSite A. Ele vai garantir esse plant, só que é contra três jogadores, onde Cacerato vem sanduichando junto com o Yuri Fallen. Mopos tá aqui querendo, né? Vem, 3, 2, 1. Eita, que beleza, ele conseguindo fugir por pouco, não faz ali um HS. E aí, tá clicando nada o Mopos aqui, deu uma no Yuri, mas já foi treinado. Zaytsev, também aí presente. E olha aqui o Tchelo, o Itália MP9, tá querendo, faz abate ele o menino arte em cima do Just. Treidado foi o Tchelo por conta do Alex, que inclusive traz o arte logo na sequência. Olha o 4v3 acontecendo. Com a vantagem para o equipe da MomSite, tá o Aders, Cacerato aqui. Ah, ele quer aproveitar esse smoke. Ele quer. Martínez vem para a tentativa de planta, Cacerato aproveita o smoke e finaliza o Alex. 3v3, ele vem para a abertura, finaliza o Martínez. Tem informação agora do jogador que não tem ninguém dentro do MomSite, vai sobrando o Mopos e Adams por aqui. Adams, ah, ele finaliza o falha, acaba se espotando. Os jogadores da FURI, então, tem essa informação. O Cacerato e o Yuri estão querendo chegar junto. Não tem smoke, não tem kit, tem que acelerar. O Yuri quer fazer a abertura, o Mopos ali se junta também com o Adams pela região do cimento. Só não aguardo de algum clique, Yuri. Ah, Yuri é seu. Ele traz ali a finalização para o Pouco em cima do Mopos. Puxa a USP, tá querendo, traz o abate, mas o Adams é quem pune. Cacerato, ele vira um. Tá querendo o segundo, não tem kit. Por aqui, meus amigos, um a um. Sabe o que nós temos, Rai? E o Arte, Cacerato e Yuri andavam meio perdidos. Vamos ver se, né, dados o tempo aí da equipe, desde aquela overpass que a gente viu, se eu não me engano, com a Demon Goals, a melhora que a equipe teve, né? Venceu do Mamonte. Já teve essa melhora, tem que ver se tá constante, né? Na verdade, se tá consistente. Por aqui, o ponto vem pra Movistar o Riders. Vai sobrando só o Fallen. E resta só o Fallen aí com essa W. Round rápido novamente, beijinho. Tá aqui o Arte. Na WP, ele faz a finalização em cima do Just. Setup Double Up, que a Fúria tem gostado de chamar. Mopos consegue estar usando a batema do Celo. Deixa chegar, inclusive. Deixa o Arte ali muito ralfado. O Yuri foi abatido. Cacerato aqui na 5x7. Cachou H em cima do Mopos. Fallen na W, elimina o Adams. Vai sobrando aqui um 3v2. Olha a Cacerato. Tá querendo trabalhar. O Arte pega a informação. Tá aqui ele na 5x7. Acaba sendo punido. O Arte na W, finaliza. Vai sobrando Alex vs Fallen. Muito bem posicionado, viu? O Alex, inclusive, já desconfia desse posicionamento. Uma vez que a Movistar Riders tinha informação que o jogador estava de AW. Tá aí. Alex, finaliza. Vence o Clutch. AWP, possivelmente. Esse redomínio seria pela região do céu. Então ele já ficou cravado. E olha, por aqui o Celo consegue duas boas eliminações. Usando a mira dos jogadores. Olha o Arte onde está posicionado. Vem na abertura. Ele pune o Mopos. Tem a informação do Mark Jones e finaliza. Ponto da fúria. Que beleza, meus amigos. 4v5. Vantagem para a Movistar. O tempo vai encurtando. Tem que ser perfeito o round da Movistar. E o Yuri. Pode vir para o Amasso, mas o Alex é quem pune. Tá o Arte bem posicionado. Pelo caminhão. Tendo a garantia e finalização. Acaba sendo abatido. Vai sobrando no Celi. Cacerato. Ele tira C4. Vai sobrando no Cacerato. Pulido. 6x2 é ponto. Mas o Fallen aqui está no posicionamento que ele pode ser pego de surpresa. Ah, ele... Ah! Deixa o Just com 16 de vida. Não acerta o disparo, mas acerta no Mops. E aí, que beleza, Yuri. É aí que é tua. Vai que é tua, menino Yuri. O Fallen acabou sendo finalizado. Não chega. O Arte que está cravado também na W. Olha a abertura. Martínez. Finalize Yuri. Arte se mantém posicionado. O Alex aqui aguardando a abertura do Buciello. Pune o jogador. 4v2. Olha o Arte. Errou o disparo. O que seria importante. É finalizado. É punido. O Cacerato elimina o Adams. Vai sobrando. 2v1. Ponto para a Mówil Star Riders. 7x2 por aqui, Rai. Mas aí voltou. Está aqui o Alex tenta punir. Eliminou o Arte. Vai ser um jogador. O Cielo foi espotado. Finalizado agora por Alex. Anteriormente ele havia eliminado do Just. 2v2, viu? Yuri. Está chegando lá pelas costas. Enquanto o Fallen já se espota aqui pelo céu. Olha o Yuri. Olha ele, hein? Pode encontrar o Adams. Mas ele encontra. Que beleza. Martínez errou o disparo. Está com 52 de vida. Que beleza. É o disparo do professor que finaliza. Tome. Que beleza. 7x3. Tome. Não vai ser apenas uma. E nem duas. Vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no keydrop.com utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor. Ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo. Variados métodos de depósito. E preenche o formulário na descrição. E pronto. Já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos. De CZ. Top. Olha Yuri. Ah. Punido para o Martínez. Foi lido. 5v4. Jogadores ali detêm a vantagem. Arte na W. Pode finalizar. Errou o disparo. Nossa. E aí. Tchelo aqui impune. 4v3. Nossa. O Arte aqui não está encaixando muito bem na WP. Tá lá Fallen. Se por um lado nenhum encaixa, o outro está presente. Sempre presente. Olha a abertura. Olha Fallen. Tá querendo mais. Ele vira o Alex. Vai. Sobrando. Olha o Cacerato. Ah. O timing. Ele pode ter visto. Ele finaliza o Mopos. Que beleza Martínez. Está sozinho. Um 2v1. Vemola sobe do Cacerato. Erra o disparo. O Martínez. É. Cacerato brinca. E vai rodando. E a ciranda. Cirandinho. O Cacerato vai matar. A entrada no Mombo Site A. Quem está por lá é Yuri. Ele pode pegar a info. Cacerato. Vai. Finaliza o Mopos. Recupera. Valoriza. Pode inclusive trocar o momento devido ao HP. Yuri se mantém. Devido a smoke que foi dada nele. Ele tem a info. Eu plantei C4. Fallen. Que beleza. Chega lá do fundo. Finaliza o jogador. Sobre o Martínez aqui querendo e fazendo o proveito da Molotov. 5v3. Tem informação no Cacerato. Vai sobrando Martínez e Just. Ele finaliza o Yuri. Foi espotado. Traz o Arte. Que que é isso Martínez? Beleza. 3v2 aqui. Consegue garantir. Mas vem um clique. Fallen faz o abate em cima do Just. Sobre o Martínez. Único jogador. Finalizado por ele. E voltando. Fallen está querendo. Está querendo chamar a responsabilidade. Toma um disparo. 29 de HP. Martínez. Finaliza o Yuri. Vai sobrando Fallen dentro do Mombo Site junto com o Cacerato. Mopos quer fazer a abertura aqui pelo fundo. Fallen está ali cravado na rua. Está querendo. Só no aguardo. Está esperando o Martínez. E ele é punido. Cacerato dá a trade. Está bem posicionado. Mas tem que tomar cuidado logo na sua direita. Cacerato. Tem um menino Just. Ele quer fazer um disparo pela Smoke. Cacerato não puder. Deve estar ligeiro. Vem a abertura no fundo. Ele pune o Mopos. É trade dado por Just. Vem a abertura do Arte. Tirando o PS. Que o disparo acaba não garantindo. Tem informação na passagem dos jogadores. Aí fica novamente mais um. Acabam levando. Tem informação no Just. Mopos ali finaliza o Arte. Fallen. Acaba sendo finalizado aqui por Adams. Com o posicionamento do Adams. Viu 5v3 para a tentativa. Just consegue surpreender. Finalizando o jogador. Vem Martínez finalizando o Tielo. Sobra só Yuri. Já foi espotado ali. Inclusive finalizado na V6. Acaba aqui. Cacerato. Pega a info. Finalizado por Adams. Arte se mantém ali posicionado. O Bustardus aqui pega a primeira finalização. E já give. Nossa Adams. Que balaço. Encaixa para cima do Yuri. Martínez ali tem informação do Tielo. Viu. Caço do jogador. Deixando os disparos. Inclusive é um 5v3 aqui. Que favorece a Movistar Riders. Que muito provavelmente deve trazer. Viu. Então os jogadores estão com bastante domínio de mapa aqui. Olha o Arte. Está tudo para encontrar o Adams. Adams. Nossa. Ele passou direto. E aí o vizinho presente. E aí o vizinho sempre presente. E olha que a overpass nem está em obra. Está confundindo com a vertigo. Está lá o Adams. Ele pune o Fallen. Tem informação do Arte. Acaba fechando o ângulo. Valoriza. Que isso Adams. Que beleza. Olha a Tielo. Pune ele para o Martínez. 10x6. O round de pisto fica para a Movistar Riders. Enrolando a entrada para o bom site da B. Alex deixa a Bang. Está querendo fazer abertura o Tielo. Ele está no finalizar. Alex finaliza. Mas Yuri treina. 2 v2 Martínez. Acaba caindo do 7. Para a tentativa de garantir o retake. Pode chegar o plantio T4 pelo Fallen. Arte pune o jogador. Vai sobrando só o Aras no clutch v2. Tem que valorizar, meu querido. Não tem grano. Quer ir para cima? Quer tentar? Quer perder a 7.4 de graça? Está aí. Ele pune o Fallen. Treinado pelo Arte. Perde todos os armamentos da equipe da Movistar Riders. Está aí. Tielo elimina dois jogadores. Mopos aqui está posicionado. Nossa. O Arte até leu o jogo. O que é isso, Martínez? Trata ele pune. Garante ali dois armamentos, né? Olha o Yuri aqui. Está querendo evitar a sobrevivência do Martínez. O Just está posicionado. O Martínez finaliza. 2 v2. Caiu até o corpo do Yuri ali. Plante de C4. Olha, aqui está igual, tá, gás? Complica, inclusive. Está lá o Cacerato. Ele já viu um jogador. Viu o segundo. Tenta finalizar. Finaliza os dois. Cacerato está online para o game. 22. Renovado, viu? Renovado. E olha o Adams. Traz o Yuri, traz o Fallen. Vantagem numérica para a Movistar. Tchelo ali consegue, através do time, não ser visto por Mopos. Arte aqui pode ir contra o Mopos. Ele viu. Ele viu. Ele pune. 4 v3. Olha o round que a fúria aparece. Está encaixando por aqui. Tchelo, pode garantir o Plante de C4. O Arte está dando cover. Just está doido para fazer a abertura. Tem um Arte ali para fazer essa defesa do jogador. Tem informação, inclusive, sobre o Adams ali que se levantou pelo céu. Que smoke o Tchelo garante por aqui. Para garantir a sobrevivência dentro do Bomb. Ele vem se repolicionando. Valoriza. Que beleza, Tchelo. Um round que a fúria vem encaixando aqui. É maravilhoso. É um 5v. Trâns. Tchelo acaba sendo punido por Just. É um 4v2. Um 4v2 e atrai Sueiro. Arte acaba sendo punido. É Cacerato no Clutch. Recebe mais smoke. Elimina dois jogadores. É treinado por Alex. 12 a 8. É ponto da Movistar Riders. Olha que Mopos, hein? Quer fazer a abertura? Finaliza o Arte. Acaba sendo espotado. Alex faz o abate em cima do Tchelo. Vem Cacerato para a abertura. Consegue trazer o Alex logo na sequência. É um 4v3. Vem a abertura do Cacerato. Punido por Martínez. Fale na Tecna. Ele tenta encaixar. Mas o Just é finalizado por Yuri. Vai sobrando Yuri. Inclusive no Clutch contra três jogadores. Ele é eliminado. E é ponto da Movistar. 13 a 8. Olha o Arte. Que isso? Traz um balaço no Martínez. Vem Tchelo, hein? Garante o armamento. Pegou a AWP. Está cravado, inclusive. Aguardando alguma abertura. Fale. Pode pegar. Eliminou o Adams. Tem a informação do Alex que traz dois jogadores. Tenta trazer o abate aqui com a Cerato. Mas o Alex quem brilha. 3v2. C4 cai na tela dos jogadores. O Arte ali no gap da Smoke. Nossa, Just. Que isso? Atira. E o Arte. Faz isso ali, inclusive. Ele vem, tá? Garantiu pelo menos o Plant. Fez a abertura ali de scope. Pode ser pego de lado. Nossa, que risco. Deixa a Smoke, viu? Faz a abertura. Eliminou o Alex. Nossa. Ele não viu o Moplus. E é finalizado 14 e 8. Mas dá-lhe punição econômica. Pera de 4 armamentos, né? 14 a 8. Armado da Fúria na volta. Olha a abertura pra mim. Cacerato traz o abate no Martínez. Que cai voando na tela dele. Tem informação acessível aqui no punicionamento do Just. Vem pra finalização o Cacerato. Segundo abate pra conta do jogador em 4v3. Cacerato deixa, inclusive, ali. Smoke dentro do Mobusite. Mopus. Ah, Mopus. Alex, finaliza o falha. O Mopus tá bem posicionado demais aqui pra tentar trazer. Olha só o que ele vem marotando. Traz o Cacerato. Tempo do Arte. Mas Tchelo é quem faz a defesa. 2v2. Alex, tá pelo céu. O C4 tem que ser recuperado agora pelo Arte. Ele que tá na W. Querendo tá... Aqui não pode errar. É o Tchelo que vem aqui pra tentar cumprir punição. Finalizado pelo Alex e Arte no Clutch V2. Arte, 16 de HP somente. Clutch V2 no overpass valendo o nono ponto. Pra evitar que a equipe da Movistar Riders garanta o Map Point. Arte, não tem informação da passagem dos jogadores. Vem agora o clique. Ele pode finalizar. É o disparo. Finalizado pelo Adams. 15 a 8. Map Point da Movistar Riders. Map Point. Principalmente ali as 27 kills do Cacerato. Sim, precisávamos do Tchelo ali naquele round, viu? Tava muito dele. Olha o Tchelo aqui. Aqui ele aparece trazendo o Adams. 4v4. Martínez é quem sobra nesse bom site A. Chama a rotação do Alex, inclusive. Nossa, que HE do Alex, viu? Que HE. Deixa o Tchelo com o jogo de vida. Vem pra abertura o Tchelo. Consegue finalizar o Alex. Martínez. Tá na WP. Tá querendo. Faz a abertura. Finaliza o Tchelo. Vem Mopos aqui pra defesa. Finaliza o Fallen. Vai sobrando agora somente Arte e Yuri. Ambos jogadores muito separados. E aí o Mopos finaliza o Arte. Não tem a C4 agora, Yuri. Vem pro Clutch da sobrevivência nesse primeiro mapa. Alô, vizinho. Ah, alguém tem que ser sacrificado. Vem, Yuri. Espotado. Finalizado. Vitória da Movistar Riders. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pause o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, vai. E aí, vai. Obrigado.